Olá pessoal, hoje daremos início às nossas aulas de literatura brasileira e vamos falar um pouco de barroco. Mas antes disso, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e dar like, porque isso ajuda a impulsionar o nosso vídeo. Ao contrário da arte do renascimento, que pregava o predomínio da razão sobre o sentimento, No barroco, há uma exaltação das emoções e a religiosidade é expressa de forma dramática e intensa. O barroco é uma espécie de ressurgimento da visão teocêntrica do mundo. O teocentrismo é a teoria em que Deus é o centro de tudo. No barroco, o homem se vê colocado entre o céu e a terra. A linguagem não segue a clareza do classicismo e é construída tortuosamente no sentido de captar, através das antíteses e das imagens sugestivas, o que é a vida e a morte, o que é o destino e o que é o amor. Então, como a gente pode ver, o que marca o estilo barroco é justamente a questão das contradições que o homem se vê colocado. As questões entre o céu e o inferno, o bem e o mal, o jogo de claro e escuro, e assim se faz toda a narrativa e toda a teoria do barroco. A origem da palavra barroco ainda não foi totalmente esclarecida, mas tudo indica que ela servia para designar um certo tipo de pedra irregular, caracterizando algo imperfeito, algo extravagante, que não seguiria a ordem e o equilíbrio dos padrões da arte clássica. Lá e por volta de 1545 a 1563, ocorreu o Conselho de Trento, que teve como consequência uma grande reformulação do catolicismo em resposta à reforma protestante que acontecia àquela época. Durante esse período, a disciplina e a autoridade da Igreja de Roma foram reafirmadas vigorosamente, estabelecendo-se a divisão da cristandade entre católicos e protestantes. Então, pessoal, a gente vive num período de conturbação, de guerra, de dualidade, tudo isso devido ao fortalecimento e ao surgimento do protestantismo e também ao momento em que a Igreja Católica resolve reagir a essa perda de espaço que estava crescente. Nos Estados Católicos, desenvolveu-se um movimento chamado Contra-Reforma. Esse foi o caminho que a Igreja Católica encontrou para poder combater o protestantismo. Esse movimento, a Contra-Reforma, reprimiu as manifestações culturais e artísticas que pudessem contrariar as determinações da Igreja. Foi quando a Companhia de Jesus, reconhecida pelo Papa, lá em 1540, passou a dominar quase que inteiramente o ensino, exercendo um papel importante na difusão do pensamento católico que foi aprovado no Conselho de Trento. Durante esse período, gente, a Inquisição, que se estabelecera na Espanha, já a partir de 1480, e em Portugal também, só que a partir de 1536, essa Inquisição ameaçava cada vez mais a liberdade de pensamento. A prática da tortura e as mortes na fogueira criaram um clima geral de insegurança e de repressão que foi agravado ainda pelo medo das epidemias e das guerras religiosas que mataram milhares de pessoas por toda a Europa durante os séculos XVI e XVII. Então, é nesse contexto que se desenvolve o movimento artístico chamado Barroco, que se estende do século XVII até meados do século XVIII. É durante esse período que nós temos o surgimento de uma linha de pensamento chamada Carpe Diem, que diz aproveite o presente. A antítese, gente, a antítese é o jogo de ideias antagônicas, o jogo de ideias opostas. A antítese entre a vida e a morte está no centro da arte barroca. Daí, decorre o sentimento da brevidade da vida, a angústia que os homens tinham diante da passagem do tempo, que tudo destrói. O homem barroco oscila entre a renúncia e o gozo dos prazeres da vida. Quando pensa no julgamento de Deus, foge da matéria e procura apoio na fé. Quando a fé é insuficiente, a atração do efêmero o envolve e cresce o desejo de desfrutar intensamente a vida, que é breve, nós sabemos. É o que podemos ver nos versos de Gregório de Matos a seguir. Neles, Gregório de Matos diz, Então, como vocês podem ver, nesse texto, Gregório de Matos faz a recomendação de que as pessoas gozem da mocidade e fala também que essa mocidade é toda ela ligeira, é rápida e faz ainda uma comparação. Imprime em toda flor sua pisada. Então, a velhice é como uma flor pisada. Ó, não aguardes que a madureidade te converta essa flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra e em nada. Então, é a fragilidade da vida e também a questão do envelhecimento que a vida traz a cada um de nós. Ele recomenda que a gente aproveite a vida profundamente, que a gente viva cada momento, porque a velhice vai chegar e nos leva toda a força, toda a energia, toda a juventude. Para falar das contradições da vida e dos sentimentos, o escritor barroco usa e abusa do jogo de palavras, das antíteses, das hipérboles, aquela mania de grandiosidade, das metáforas, das frases tortuosas e também dos paradoxos. Né, gente? Essa linguagem preciosa, rebuscada, do barroco, recebe o nome de cutismo. Então, quando vocês ouvirem falar em cutismo, imediatamente já saberão que isso se trata de um jogo de palavras rebuscadas. Era a praxe da época. Fazia parte do costume das pessoas que escreviam durante o período barroco a utilização de expressões tortuosas, expressões pouco comuns. Então, para a população daquela época, para os artistas daquela época, quanto mais difícil eles falassem, melhor seria. Um dos grandes poetas cutistas foi o espanhol Luiz de Góngora. Por isso, o cutismo é também conhecido como gongorismo, em homenagem ao poeta Luiz de Góngora. Quando o rebuscamento se dá na expressão do raciocínio, com a exploração de jogo de ideias, de sutilezas e de argumentação, recebe o nome de conceptismo. Para entendermos o que foi o movimento barroco no Brasil, é preciso lembrar que, até o século XVIII, o imenso território brasileiro ainda era, na maior parte, despovoado. A vida social girava em torno de alguns pequenos núcleos urbanos, com pouquíssima vida cultural. Para fazer um curso superior, por exemplo, era preciso ir para o exterior, quase sempre para Portugal, o que era privilégio das famílias com boas condições financeiras. As pessoas letradas, que viviam nas mesmas cidades, ou em cidades próximas, reuniam-se de vez em quando para conversar e mostrar umas às outras os textos que, eventualmente, tivessem escritos, como poesias, artigos, ensaios. Eram, na maioria das vezes, ao mesmo tempo, as produtoras e as destinatárias dos textos literários. Só lá no começo do século XIX, com o desenvolvimento das cidades e a autorização para o funcionamento dos jornais e das gráficas, é que começou a se formar um público leitor aqui no Brasil, o que possibilitou a expansão da produção literária. E agora chegamos para falar justamente nele, o nosso poeta tão amado, tão controverso, tão polêmico, que é lembrado até hoje e que a maioria dos estudantes adoram saber um pouco mais sobre o nosso e grande Gregório de Matos. A biografia de Gregório de Matos, Guerra, ainda é cheia de lacunas. Sabe-se que ele nasceu na Bahia, mas a data de nascimento é incerta. O mais provável é que seja em dezembro de 1636. De abastada família portuguesa, estudou as primeiras letras com os jesuítas de Salvador. E aos 14 anos, foi completar sua formação na Universidade de Coimbra, em Portugal. Voltou à Bahia como procurador da cidade junto à coroa portuguesa e, por causa dos ataques feitos a certas autoridades baianas, ele se meteu em complicações políticas e foi degredado para a cidade africana de Luanda, em Angola. Depois de pouco tempo, conseguiu permissão para voltar ao Brasil, mas não foi para a Bahia. Foi viver em Recife, onde morreu em 1696. Gregório de Matos é o maior nome da poesia barroca brasileira. Não teve nenhum livro publicado em vida. Só lá, por volta do século XIX, muito tempo depois de sua morte, cópias manuscritas de textos atribuídos a ele foram sendo publicadas em diferentes coletâneas, mas sem nenhum rigor crítico. De qualquer forma, esses textos constituem a voz poética mais forte e talentosa desse período e podem ser divididos em três linhas temáticas. São elas, a linha satírica, religiosa e amorosa. Então, Gregório de Matos vai e passeia por esses três estilos, por essas três linhas literárias. As sátiras dos seus textos, expressas numa linguagem popular e muitas vezes de baixo calão, surpreendem pelo uso criativo de trocadilhos, de ironias e de ambiguidades. Ninguém escapa das suas críticas ferinas. Os religiosos hipócritas, os comerciantes desonestos, as autoridades corruptas. Gregório de Matos fala do povo, da nobreza, dos brancos, dos negros, dos mestiços. Expõe a imoralidade das freiras e dos padres. Por essa produção, Gregório de Matos recebeu o apelido de o Boca do Inferno. Pessoal, já sobre o padre Antônio Vieira, nós podemos dizer que ele nasceu em Lisboa, lá por volta de 1608 e faleceu na Bahia em 1697. Podemos dizer ainda que ele formou-se no Colégio dos Jesuítas na Bahia, em cuja ordem da sua religião ele professou. Numa época em que a igreja se empenhava na revitalização do catolicismo, a atividade de orador era muito importante e o padre Vieira destacou-se como um dos melhores do século XVII. Padre Vieira discutiu questões políticas, criticou os impostos injustos que sangravam o Brasil e participou ativamente das expedições de catequese, lutando pela defesa dos indígenas contra a violência dos colonos portugueses que queriam escravizá-los. Não é que ele lutasse pela independência absoluta dos índios. Na verdade, queria mesmo era tirá-los da influência dos colonos para preservar o trabalho de catequese. Existe uma ideia romântica a esse respeito, como se ele, o padre Vieira, defendesse a liberdade dos índios pelos próprios índios. Calma aí, pessoal, não era bem assim. O que ele defendia era a política da companhia de Jesus para os índios. Ou seja, estes, os índios, para serem catequizados e se tornarem súditos da igreja, precisavam ser retirados das aldeias e separados de seus antepassados. No caso dos escravos negros, o padre Vieira denuncia os maus tratos de que são vítimas, mas não chega a reivindicar a liberdade deles. As críticas de Vieira, do padre Vieira, à atuação autoritária e feroz da Inquisição contra os judeus trouxeram-lhe sérios problemas e durante quatro anos ele esteve às voltas envolvido com processos de acusação de heresia. Desses quatro anos, dois anos e quase três meses esteve em Vieira, na Inquisição de Coimbra, incomunicável, num cubículo de quinze palmos por doze sem receber luz se não através de um corredor. Móveis? Móveis eram apenas o cântaro de água e as vasilhas para os despejos. Livros nenhuns, a não ser o breviário e mais tarde a Bíblia. Não se sabe se em atenção a sua idade perto dos sessenta anos lhe facultaram o regalo de um leito, uma mesa e um banco para redigir sua defesa. Então, pessoal, como vocês podem ver, essa era a maneira como a Santa Inquisição tratava qualquer pessoa que se insurgisse contra a igreja ou questionasse os seus dogmas. Como já dito anteriormente, o nosso querido padre Antônio Vieira faleceu na Bahia por volta de mil seiscentos e noventa e sete. Pessoal, eu sou o professor Anderson Dantas de Literatura e se você gostou dessa aula, dê um like ou um dislike porque isso ajuda a impulsionar o vídeo. Compartilhe a nossa aula, inscreva-se no nosso canal onde temos vários tipos de vídeos também ligados ao direito, à cultura, à música. Aguardo vocês e até a próxima!